Fala galera, beleza? Estamos aqui na Queda Livre, Escola de Paraquedismo. Eu sou o Maurício, estou buscando a Carla, você conhece? A conheço, estou com a gente boa. Beleza, Carla? Bem-vinda, garota. Sou o Maurício. Legal. Te leva lá para cima, vamos te jogar do avião. Essa é a ideia. Já está aí toda marradona, no equipamento, isso aí. Apresenta quem veio com você. Maria Lê. Pri. Quem, quem, quem? Pri, 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 Pri. Aê! Meu maridão. Ai, o maridão, beleza? Vai ficar no chão. Está de paparazzi isso aí com a câmera. Quem, quem? Aê, rapaziada, tudo bem? Como é que vocês estão? A Vivi, olá. A Vivi que está dando a capoeira aí no nosso funcionário padrão. Está faltando um. Ô, meu Deus, aonde, aonde? Ô, oi! É bom para eu experimentar a relação. E cadê o André? E o André que está lá dentro. E o André, o jovem? Shopping. Isso aí, bem-vindos aí, família, todos. Não puxa, não estraga, meu Deus, vai quebrar. Vamos treinar a posição da queda livre? Então vem para cá, vem para cá. Está na hora. Uhul, papai! Primeiro de muito. E aí, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí como é que foi essa aventura maluca? Foi sensacional, maravilhoso, quero de novo Maravilhoso, maravilhoso, obrigado 10 mil? Isso aí galera, vim saltar, vim se divertir, atravessar tudo Foi morto, muito bom, muito bom 10 mil?